Fala pessoal, olha só, Guarda Municipal de Ribeirão das Neves, nós estamos aqui na sede e acabamos de encontrar aqui, a equipe, acabaram de chegar de uma ocorrência e nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação e é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazerão. É isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família e da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves. Nós estamos ansiosamente esperando por vocês, vai reforçar nossa equipe, a cidade vai agradecer e todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só, nós teremos também aqui, né, o Gleitson, no dia antes da prova nós vamos realizar um aulão beneficente, galera que quiser participar, são vagas limitadas, é só entrar em contato aí pra você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves e a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. E pedir para o pessoal também seguir a página em GCM Ações e ver o pessoal, a gente conta das ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado, vamos lá, pessoal, rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Tamo junto. Olá, pessoal, sou o professor Pedro Fulvino, tô aqui de volta com vocês pra gente falar um pouquinho, pra gente corrigir algumas questões, tá? A gente, nós estamos resolvendo aqui algumas questões do Windows hoje, tá? Se você não assistiu minha última dica de Windows, volta aqui no canal, você vai encontrar. Recomendo que você se inscreva no canal, que você tire, você ative o sininho, né, pra você receber as notificações quando um vídeo novo for lançado e aproveita pra se inscrever, pra seguir a gente nas outras redes sociais, né, no Instagram, Facebook e TikTok. Além disso, tá aqui meu Instagram também, arroba professor, arroba informática com Pedro, era arroba professor Pedro, mas eu tive que mudar, porque tava muito longo e um pouco complexo de encontrar. Então, aqui, nós vamos resolver somente algumas questões de Windows 10, a aula de hoje vai ser super rápida. Aproveita pra eu já compartilhar com quem você tá estudando. E nós vamos resolver algumas questões mais simples aqui hoje, tá? A matéria de Windows, normalmente, ela é mais simples, vocês vão achar bastante conteúdo na internet. Então, resolvam o máximo de questões que vocês puderem antes da prova e aproveitem também pra pausar, antes da gente falar, né, da resposta. Se você quiser parar pra você ler a questão, você pode, sem problema algum. Então, sem mais enrolação, vamos seguir aqui pra gente pegar a próxima questão. Primeira questão. O auxiliar educacional, utilizando um computador com Windows 10, permite, pretende salvar um arquivo em sua área de trabalho com o nome Sejusp. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um arquivo que não deverá ser válido. Pessoal, como assim o nome do arquivo não vai ser válido? Dentro de um sistema operacional, dentro de um sistema computacional, alguns arquivos, alguns símbolos, eles são reservados pra outras funções. Então, vai ter símbolo que você não pode usar pra colocar o nome de um arquivo. Então, você vai tentar salvar e ele vai falar que não tem como. E aí, eu sempre lembro que em volta lá na aula do Windows, vai lembrar da regrinha do baseado, que é uma regrinha pra você lembrar, um bisu pra você lembrar o que você não pode ter nos seus nomes de arquivo. Por exemplo, no caso do Windows, você não pode ter os arquivos com o nome, no nome do arquivo. Barra, então não pode ter barra assim, assim ou assim. Não pode ter. Você não pode ter aspas duplas. Você não pode ter também. Você não pode ter sinal de maior ou menor. Você não pode ter interrogação. Vou pular pro lado aqui. Você não pode ter asterisco. Tá? E você não pode ter os dois pontos. Então, nesse caso aqui, nós não podemos ter nada disso aqui nos discos. Por isso que a gente fala da regrinha do baseado, que são as barras, as aspas. Você não pode ter sinais de maior ou menor. Você não pode ter interrogação. Você não pode ter asterisco. E você não pode ter os dois pontos. Tá bom? Então, lembrando dessa regra aqui pra resolver a questão, nós vamos verificar o que atende aqui e o que não atende. Então, ó, a sinal é a alternativa que o nome de arquivo, de um nome de arquivo que não seja válido. Esse aqui, tem algum desses? Tem barra? Não. Tem aspas duplas? Não. Sinal de maior ou menor? Não tem. Interrogação? Asterisco e nem dois pontos. Então, no caso, esse aqui é válido. Esse é um nome que você pode salvar arquivo. Próximo. Sejusp, sinal de maior ou menor. Então, aqui a gente já viu que tem sinal. Ele não tem barra, não tem aspas, mas tem sinal. Então, esse aqui não é válido. Underline, não tem problema, pessoal. Pode utilizar. E abre parênteses. Abre parênteses. Pode, né? Esse símbolo aqui nós podemos utilizar. Então, tudo certo. Não entra em nenhum dos que nós temos ali. Ok? Então, vamos lá pra próxima questão. Próxima questão. Então, no Windows 10, o local que exibe os ícones representando os arquivos que estão abertos em seu computador é? Menu Iniciar, Barra de Tarefas, Área de Trabalho e Barra de Endereços. Vamos pensar comigo aqui que no Windows nós temos vários tipos de barra. Nós temos vários lugares onde ícones são exibidos. Então, você pode se confundir na hora de resolver aqui, mas é simples. Primeiro, Menu Iniciar, pessoal, é um ponto de partida. É pra onde você vai abrir um programa, vai localizar alguma coisa. Então, se o programa já está aberto e ele está sendo exibido, que está aberto, um ícone mostrando que ele está aberto, nós sabemos que não é o Menu Iniciar, que vai mostrar isso pra gente. A Barra de Tarefas, sim, ela faz essa função. Então, aqui ó, Menu Iniciar não é, Barra de Tarefas faz. A Área de Trabalho, ela tem ícones, mas também não é o que está aberto. Pode ter um programa lá, um ícone que não está aberto. E a Barra de Endereços é pra você localizar algum arquivo, uma pasta, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso aqui, a nossa Barra de Tarefas é a nossa opção correta. Tudo que está, ela fica bem aqui embaixo no Windows, né, bem na parte de baixo. E tem todos os programas que vão estar abertos naquele momento. Vão ter os íconezinhos dele, até pra você clicar e selecionar a janela que você quer entrar, tá? Então, se está aberto o programa, a nossa Barra de Tarefas é que é responsável pra exibir isso pra gente. Vamos lá. Próximo. Sobre as teclas de atalhos do Windows 10, configuração padrão e versão em português. Assinale a alternativa que a função do comando apresentado está corretamente especificada. Vamos lá. Primeiro, Windows O, abrir central de ações. Windows D, exibir e ocultar a área de trabalho. Windows M, exibir o explorador de arquivos. Windows C, abrir configurações. Windows O, pessoal, não faz nada, né? Então, a primeira coisa é que ele já é, digamos aí, um atalho inútil. Ele não é utilizado dentro do Windows hoje. Primeira coisa que a gente já tem que saber aí. Então, primeiro aqui a gente já elimina a letra A. Windows D, exibir e ocultar a área de trabalho. Sim. Por quê? Windows D, pessoal, é só você lembrar de desktop, né? A área de trabalho em inglês é desktop. Então, você vai exibir e vai ocultar a área de trabalho utilizando o Windows D. O Windows M, ele abre o explorador de arquivos? Não. O Windows E, que abre o explorador de arquivos. Então, está errado. Vamos pular essa. O Windows M, ele minimiza tudo. O Windows C abre configurações do Windows. Quem abre as configurações do Windows é o Windows I. Não esquece disso. Então, também está errado. Vou colocar aqui o X. Nossa alternativa correta é a letra B. Que mostra e oculta a área de trabalho. Para você lembrar, é só lembrar do desktop. Você vai mostrar o desktop. Então, é o Windows D. Um servidor da Prefeitura de São João del Rey pretende adicionar uma impressora em seu computador utilizando o Windows 10. Essa configuração padrão, em português, deverá acionar o recurso. Vamos lá. Nós temos aqui algumas alternativas. A primeira delas é gerenciamento do computador, Windows Explorer, gerenciamento de dispositivos e painel de controle. Pessoal, o primeiro gerenciamento do computador, ele vai mostrar todos os arquivos que estão, todas as configurações do computador. Então, por exemplo, se eu tenho um... Eu quero mexer alguma coisa no disco rígido do computador, eu vou no gerenciamento do computador. Clico com o botão direito em cima do gerenciamento do computador, gerenciar, ele vai mostrar essa configuração para mim. O próximo é o Windows Explorer. Nós temos o acesso às pastas do Windows. Então, se você vai acessar as pastas do Windows, você... Não é o nosso caso, né? A gente está querendo aqui, no caso, adicionar uma impressora. Não é essa função. Então, a gente pode ignorar. Então, o primeiro aqui, ó, gerenciamento do computador é para gerenciar tudo do computador, né? Então, xizinho aqui nela. Windows Explorer também não é. O gerenciamento de dispositivos é mostrar para a gente todas as... Os dispositivos que estão no computador para a gente desinstalar. E, no caso, para a gente adicionar, né? Para a gente adicionar uma impressora no computador, Nós precisamos ir ao painel de controle, dispositivos e impressoras, E aí nós clicamos em adicionar uma impressora. O recurso aqui, no caso, desse... Que vai ter essa função aqui para a gente, é dentro do painel de controle, A opção dispositivos e impressoras. Então, vou colocar aqui, painel de controle, como sendo a alternativa correta nesse caso. Seguimos. São aplicativos padrões que fazem parte do pacote Microsoft Windows 10. Vamos lá. Primeiro. Calculadora, painel e impressora. Perdão, pessoal. Ali errado aqui. Calculadora, painel e mapas. Calculadora faz o painel, faz o mapas, faz. Microsoft Excel, Microsoft Word e Fotos. Aqui somente o Fotos. Tanto o Excel quanto o Word fazem parte do pacote Office. Beleza? Internet Explorer. Sim, faz parte, né? Por mais que ele seja ali secundariamente. Microsoft Edge e Chrome. Chrome é do Google, então não vem no Windows 10. Outlook, calculadora e Word. Outlook, ele vem mais hoje utilizando o pacote Office. Então, no caso, a gente pode deixar ele aqui, mas quem vai falar pra gente que não é mesmo? É esse cara aqui, ó. Word, que vem no Office também. Então, no caso, os aplicativos que fazem parte por padrão do Windows 10 é a calculadora, o painel e o mapa. Então, primeira alternativa aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui. Próxima questão. No Windows 10, a tecla de atalho que é utilizada pra abrir as configurações do Windows é o Windows mais C. Eu respondi essa algumas aulas, algumas questões atrás, né? Windows mais C, o Windows mais... Ctrl mais C, o Windows mais I ou Ctrl mais W. Pessoal, nesse caso aqui, quem abre as configurações do Windows é o Windows mais I, tá? Windows mais I. Esse Windows aqui, pessoal, aquela teclinha pequenininha que eu falei lá na aula, que tem o símbolo do Windows, né? Símbolo de janela. Fica no seu teclado do lado do Ctrl. Então, esse é a tecla Windows. Ele pode vir pra você, numa questão, escrito Windows. Windows, ele pode vir pra você, escrito Win, QI, tecla do Windows, também pode vir aqui, ó, tecla. Pessoal, a minha letra aqui fica horrorosa. Vamos lá. Tecla do Windows, ou ele pode vir os símbolos mesmo, esse desenho, ou pode vir o Win, tá? Qualquer um desses aqui é tudo a mesma coisa, essa teclinha que tem no teclado do computador. Próxima questão. Um usuário, utilizando o computador com sistema operacional Windows 10, padrão português, irá encontrar disponível, em ferramentas administrativas, a seguinte opção. Tá, pessoal, quando nós estamos falando de ferramentas administrativas, nós estamos falando do, quando você vai no painel de controle, todos os itens, e aí você vai descer até ferramentas administrativas do Windows. E aí, nessas ferramentas administrativas, a gente vai encontrar as seguintes opções. Primeiro, limpeza de disco a gente consegue encontrar lá? Sim, né? A gente consegue fazer a limpeza do disco utilizando o botão que tá lá. Próximo. Ferramenta de captura? Não, ferramenta de captura é um acessório. Configuração de data e hora, né? A gente consegue configurar data e hora dentro das ferramentas administrativas? A gente vai mudar isso pelo painel de controle, tá, pessoal? Nós alteramos, ou clicando em cima do relógio, no menu configurações, dependendo aí da compilação do Windows, você consegue alterar. E calendário também, obviamente que não. Então, no caso, o que nós conseguimos achar no ferramentas administrativas do Windows, é a limpeza de disco. Beleza? Então, sigamos aqui pra gente conseguir resolver as outras questões bem rapidinho. Próxima questão. No sistema operacional Windows 10, cada um dos arquivos que se encontram no disco deve ter um nome de referência. Essa questão volta muito porque a gente acabou de ver numa outra questão, mas vamos lá. Esse nome possui uma estrutura definida pelo sistema operacional e precisa ser respeitada. Existe um conjunto de caracteres que não pode ser utilizado. Assinado é uma alternativa que apresenta o nome de arquivo que não é válido pro Windows 10. Alunos mais presentes, alunos dois pontos presentes, exclamação. Alunos com arroba igual presentes, alunos igual a presentes. Pessoal, volta depois, você vai ver a regrinha do baseado, né? Barra, aspas duplas, sinal de maior e menor, interrogação, asterisco e dois pontos. Essa é a regrinha do baseado. Nessa regrinha que vocês viram na aula do Windows, ou que você viu aqui, né? Esse bisu, como que você vai ver? Tem alguma coisa aqui nesse primeiro? Não. Tá? Então, o mais não entra e o hashtag também não entra. Próximo, alunos dois pontos presentes. Dois pontos aqui a gente já sabe que ele é o que não pode ser. Alunos com arroba igual presentes, também não tem nenhuma restrição. E alunos com cifrão, traz presentes, é comercial. Então, não tem esse risco de não ser aceito pelo sistema operacional. Quem não é aceito nesse caso aqui, é alunos dois pontos presentes. Beleza? Próxima questão aqui, sobre as características do Windows. Eu falei disso na aula também. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, é um sistema operacional gráfico. O Windows, ele é gráfico, pessoal? Sim, né? Se ele trabalha com janelas, ele é gráfico. Permite criar uma conta para cada usuário que utiliza o computador. Sim. Né? Ele é um sistema multi-usuário. A gente falou sobre isso também na aula. Permite executar vários programas ao mesmo tempo. Sim, ele é multitarefa. Então, nesse caso aqui, as três alternativas estão corretas, tá? Então, qual que está correta? As três estão corretas. Ele é gráfico. Quer dizer, ele tem imagem, né? Não é só texto. Permite criar uma conta de usuário para cada usuário que utiliza o computador. Várias pessoas podem ter contas de usuário. E permite executar vários programas ao mesmo tempo. Sim, porque ele é multitarefa. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão aqui. Com o Windows 10, é possível criar uma conta para cada pessoa que utiliza o computador. Acabei de responder, né, pessoal? Pois ele é um sistema operacional. A sinal é alternativa que completa corretamente a lacuna. Ele é aberto, pessoal? Não, ele não é aberto. Ele é um software proprietário. Então, essas duas aqui já estão erradas. Ele é de domínio público? Também não. O Windows 10, ele é proprietário. Tem um dono. As três aqui estão erradas. E se a gente está falando de usuário, a gente tem o multi-usuário aqui para responder a gente. Então, ele é um sistema operacional multi-usuário. Por isso que cada pessoa que utiliza o computador vai poder ter a sua conta. Tranquilo? Próximo. Com o Windows 10, é possível executar várias tarefas ao mesmo tempo, pois ele é um sistema operacional respondido lá na aula também. A sinal é alternativa que completa corretamente a lacuna. Compartilhado? Não é por isso que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se ele faz várias tarefas, ele é multitarefa. Polivalente e proprietário também não é. Proprietário ele é. É um sistema operacional proprietário, porque ele tem dono. Mas o que deixa ele fazer várias tarefas é o multitarefa. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você quiser, pode acompanhar nas redes sociais do Vale Concursos. Está aí também o meu Instagram. Aproveita para se inscrever. Tem outras aulas minhas aqui no YouTube. E você vai achar bastante conteúdo. Então não deixe de ver as outras aulas. Tá bom? Bons estudos para vocês. Peguem bastante questão para resolver. E boa sorte para a prova. Até mais, pessoal. Fala, pessoal. Olha só. Guarda Municipal de Ribeirão das Neves. Nós estamos aqui na sede. E acabamos de encontrar aqui. A equipe. Acabaram de chegar de uma ocorrência. E nada melhor do que eles para trazer para você uma motivação. E é claro, uma palavra para fazer você começar a estudar e se preparar. Porque é um concurso muito aguardado, não é não? Isso mesmo, meu amigo. Prazer. É isso aqui. Pessoal, venham fazer parte da família e da Guarda Civil Municipal de Ribeirão das Neves. Nós estamos ansiosamente esperando por vocês. Para reforçar nossa equipe. A cidade vai agradecer. E todo mundo vai se sentir mais seguro. É isso aí, pessoal. Então, olha só. Nós teremos também aqui, né, Gleitos? No dia antes da prova, nós vamos realizar um aulão beneficente. A galera quiser participar. São vagas limitadas. É só entrar em contato aí para você dar o seu nome ali e já participar com a gente aqui em Ribeirão das Neves. E a gente conta com a participação de vocês e com a equipe também. E pedir para o pessoal também seguir a página em GCM Ações, viu? O pessoal ganha de pontas ocorrências da nossa cidade. Muito bom. Então, assim, fica ligado. Vamos lá, pessoal. Rumo à aprovação na GCM de Ribeirão das Neves. Tamo junto. Tamo junto.